Onde você se meteu, meu filho? E Valéria já sabe onde devem entrar em ação. Mas a gente já procurou o bairro todo. Todo, todo não. Faltou o campo. Acho melhor não, dizem que não é perigoso. Eu já ouvi dizer que moro mendigo louco lá. Nesta segunda, meio dia. E aí, gente, a gente vai ou não vai procurar o Jaime no campo? Carrozel!